Em Altazes, a empresária Márcia Tavares Castilho, de 40 anos, foi assassinada com um tiro na noite dessa segunda-feira. O suspeito teria entrado no hotel da empresária em busca de hospedagem, mas depois anunciou o assalto e acabou disparando. Ela foi atingida no rosto e morreu na hora. Os filhos e marido de Márcia presenciaram toda a ação do bandido. O suspeito fugiu a pé. A delegacia do município investiga o caso. E hoje tem a tradicional banda dos cinco estrelas no centro de Manaus. A repórter Priscila Gama está lá e tem outras informações. Olá, Priscila. Olá, Marcela. Olha, hoje é o último dia de carnaval e os folhões terão muitas opções para aproveitar o feriado. Aqui na Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, a banda Cinco Estrelas, uma das mais tradicionais, terá uma programação animada e com segurança reforçada. A primeira atração vai ser a Dau e Banda, logo depois Amigos do Som e para encerrar a banda da Tasmania. Agora está sendo feito os últimos ajustes e vai começar daqui a pouco, às 18 horas. E já teve gente que chegou cedo para aproveitar o carnaval desde o início da programação. Olha, Marcela, outras opções que os folhões podem ter é o Carnaval de Educandos, que vai começar às 19 horas, a banda Gaiola das Mariposas na Cidade Nova, também às 19 horas, e o bloco do Cauchy Eletrizado, que começou às 5 horas e vai até 10 horas da noite. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. E o carnaval reuniu muitos folhões ontem à noite. O evento agora é realizado em 5 zonas da capital. O carnaval foi realizado ao mesmo tempo nas 5 zonas da cidade e levou milhares de pessoas às ruas das zonas norte, sul, leste, oeste e centro-oeste de Manaus. Melhor, né? Porque ela fica perto de casa. Na zona norte, no conjunto Viver Melhor, antes da festa dos adultos, os pais puderam levar seus filhos para curtir o carnaval infantil. Isso é muito bom porque veio trazer a alegria para as crianças aqui do Viver Melhor. E em todos os bairros está espalhado aí a alegria. Melhor também, né? Que dá para as crianças se divertirem, né? E a gente também com eles. Já os adultos se divertiram ao som de caprichoso e garantido. No Japiim, zona sul da cidade, o público estava animado. Pela primeira vez no bairro, estou me achando muito bom. Estou achando muito divertido, pois fica mais fácil, mais perto de casa, para a gente vir, trazer a filha, a família para se divertir. Está muito legal. Para o secretário estadual de cultura, Robério Braga, a divisão do evento por toda Manaus foi uma boa iniciativa. O nome de público, a animação das crianças, das famílias, dos adultos. Fim, formato de sucesso. Tem muita gente alegre, que estão felizes, estão dançando, estão se divertindo. Futebol, o nacional representante do Amazonas na Copa Verde treina em pleno carnaval para a partida de volta neste fim de semana. O Nassa venceu o primeiro jogo e precisa apenas de um empate para avançar para a próxima fase. 2015 começou bem para a nacional. No primeiro jogo oficial do Leão da Vila, vitória de 1 a 0 sobre o Vilhena de Rondônia na estreia da equipe na Copa Verde. Gol marcado pelo zagueiro Maurício. Agora ele quer também a classificação para a próxima fase. Os gols acontecem naturalmente, trabalhando forte todos os dias para defender. E se pintar oportunidade, vou tentar fazer o gol. Se não fizer, pelo menos não tomar que a gente sai com a classificação. Em época de carnaval, nada de moleza por aqui. Apesar do Nassa estar em vantagem e precisar apenas de um empate para seguir na competição, o time vai em busca da vitória. Nós não podemos entrar pensando no resultado que tivemos lá em Vilhena. Nós precisamos construir o resultado positivo nosso aqui, porque dá uma condição para a gente bem melhor se conseguirmos sair também com uma vitória. O palco da partida será a Arena da Amazônia e tem jogador que sonha em marcar o primeiro gol no estádio. Felizmente, ano passado, devido às minhas lesões, não pude jogar, não pude fazer gol, mas esse ano, botei isso como objetivo meu, então espero já domingo, diante do Vilhena, poder fazer uma grande partida, conseguir a vitória, se puder fazer um gol, se ficar muito feliz. A partida entre Nacional e Vilhena vai ser neste domingo, às 4 horas da tarde. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto